Por um acaso vocês gostam de Five Nights at Freddy's? Is this where you wanna be? I just don't get it. Where the hell do you want to stay? Então, eu tenho que me encantar pra não tomar papalagem. Nada, nada, eu sou o Ant, e hoje nós vamos enfrentar uma coisa diferente, bem diferente na verdade. Nós vamos assistir e interagir com Five Nights at Freddy's. Bom, vamos te mostrar. Nós temos uma ponte de vídeo da Real Time Studio com Five Nights at Freddy's em tempo real. Eu estou muito curioso em quanto é essa situação porque tecnicamente são vídeos interativos para montar uma história de escolhas. E ver onde é que você vai chegar dentro de um jogo que na verdade é um vídeo. Eu estou muito fritado com essa ideia. Parece ser incrível. Incrível. Queria muito fazer esse tipo de coisa. Então, se eu ver que a ideia é plausível e é possível que ela funcione mesmo, eu vou tentar fazer o mesmo. Esse vídeo tem interação. Esse vídeo simulando a gameplay, a filmagem de gameplay e era destinado a Mimic. A gameplay de Five Nights at Freddy's em tempo real. Usando as animações mecânicas e áudio. A imagem de auxílio frequente chegou lá novinho. Então eu estou pend 할�leira da GourA. Então vamos procurar a resolução máxima que nós precisamos. De vez em quando. Vamos afisa para fazer os vídeos para presumably.. Que grandeERE Aos Marquesias fazendo esse vídeo... Vamos apagar o 2018? Vamos apagar o jogo. Vamos apagar os vídeos. Então vamos apagar o YouTube da realidade. Vamos apagar o que tá me passando. Ok Eu sempre... O que é isso? O animatrônico é um prato Um prato Ok, new game Vamos ver se tem mais alguma coisa Não, parece que não Ok, new game Vamos lá Não temos controle total sobre as coisas Então Seremos deixados com escolhas apenas Ok, bonis já começou a se movimentar Chica também Olha, eles estão mexendo Antes a gente só lidava com eles táticos, né Agora tá dando pra ver eles se movimentando Ok Isso é ainda pior Eles passam encarando as câmeras, cara Qual que é o destino disso? Ok Ok Certo Não Fechar a porta, óbvio Tá maluco? Ele tá ali Ok Certo Chica Ela fez a câmera parar de funcionar É esse mesmo? Sim Sim Fecha a porta Pelo amor de Deus Ok, eles já foram Mano Não, não A A energia já tá sendo muito gasta com isso Isso Cacete 44 Quatro Ok Perdi de qualquer jeito Mas a energia tava caindo muito rápido 40% na primeira hora ia ser absurdo Ok Ok Créditos Vários créditos Tem como eu voltar? Como é que é isso? Ok O jogo meio que reinicia Certo A ansiedade já bateu Já vimos isso Replay Sim Replay Ok Ok Não é a mesma coisa Cadê você? Não é o mesmo vídeo já Então realmente era pra seguir isso em caminho? Não Era pra perder? Não 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 Acabou? Esse troço aqui com uma jump scare? Mas eu não fiz nada O que é pra fazer de verdade? Ele já não tá lá, então ele tá aí Eu já perdi da outra vez Eu já perdi da outra vez, não faz sentido Ele vai me atacar? Eu não faço isso É, ok Continua? Vamos ver o que acontece, então Não parece que dá certo A égua O que é pra fazer, então? O que é pra fazer, então? Ok, depois de não resistir Fazer um pouco de pesquisada Eu vi ali que Não tem jeito de passar pelo Fox É um showcase do que realmente vai acontecer Do que vai ser o verdadeiro jogo Então pra finalizar Eu vou mostrar os trailers Desse jogo Os dois trailers que eles deixaram disponíveis Em algum momento isso vai ser lançado Realmente com a interação até o final Por enquanto Você toma jumpscare De todo mundo E do pratinho Não é bem jumpscare É mais A pela, digamos assim Que poderia seguir o caminho Mas Não tem um caminho pra seguir Certo? Então Vamos ver o trailer E esperar pelas novidades De Five Nights at Freddy's Em real time Five Nights at Freddy's Já tomei uns três sustinhos I just don't get it Porque alguém ia querer jogar Five Nights at Freddy's Você está lá? Donovan? I'm gonna need you to listen to me Vai ter o fun guy Breathe Donovan Things are gonna go the way that They're supposed to I'm gonna need you to stay focused If you want to stay alive Donovan? Donovan? Olá, olá Donovan Quem é esse pratinho? What the fuck Is this Pratinho? Pratinho Durante o dia É um lugar de alegria É um lugar de alegria Olá 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 Eu queria gravar uma mensagem para você Para ajudar você a se aproximar Na sua primeira noite Mas eu não posso te dizer Que não há nada a se preocupar Você vai ficar bem Não tem nada pra se preocupar Você vai estar bem Você tem a guarda da noite Uma nova experiência Para reviver o clássico Um novo sistema de câmeras O cara basicamente te fala pelo telefone Que a empresa não se responsabiliza Pelo caso você vá de Vasco E ele ainda fala Isso pode soar ruim Eu sei Não, você não sabe Pelo jeito você não sabe Sete dias se movendo na frente de você Então por que o nome do jogo é Five Nights São sete Não sabe matemática É uma coisa que eles podem tentar Tirar seus olhos, orelha Boca e nariz E tentar colocar numa máscara Eles não dizem isso Na hora que te contratam Bom, deixem nos comentários Se vocês gostaram da ideia Eu super apoio Eu acho um negócio muito legal Uma iniciativa super, super interessante E uma coisa que vai ter um futuro brilhante Se depender do pessoal E eles trabalharem corretamente Assim como já estão trabalhando Vocês veem que o jogo Entre aspas Não deixa de ser um jogo Porque tem a questão de escolha Interação O jogo não passa de um filme interativo De qualquer forma Vai ter futuro Muito bem montado Espero que vocês tenham gostado Já tenham deixado um like Para poder ajudar a divulgar Para mais pessoas Este conteúdo aqui Que eu vos trago com tanto carinho Por favor, me ajudem As fases não estão fáceis Não é fácil Crescer isso aqui Então Se eu puder contar Com pelo menos uma pessoa Que dê o like E compartilha Você já está Fazendo uma enorme diferença Na minha vida Ok? Muito obrigado Por ter assistido Um abraço Um beijo Um beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho